Toma! Toma! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ih, caralho, eu não consigo. Tinha que dava sempre neles igual os noobs, mas não dá. Igual os noobs é muito foda. É, eles são os noobs, né? Eles são, eles são. Aqui, ó. Só os noobs falham! Caralho, nunca mais teve uma missão que só os noobs falham, né? Mas acho que o G também nunca mais teve a coragem de dizer... Ah, eu esqueci de fazer alguma coisa. Eu fico olhando pro cara. Tu conhece a missão que só os noobs falham, Ralk? Não, o que que é isso, cara? É uma das primeiras missões do GTS Andres. O G soltou essa. Cara, essa é a missão que só os noobs falham. Ah, não. É lógico, né, mano? E aí deu briga, deu briga, deu briga. Envolvi a moto, mano. Persecção de moto. Foi aí que o Leandro saiu do canal, velho. É verdade. Ah, foi naquele dia. Ah, mano, que porra é essa? Pô, mas é porque, cara... Porra, se eu falhei, era bug do jogo. Ah, sim. Não, isso daí não me resta tudo. Não, mas tô caindo de moto. Tô caindo de moto é uma loucura, mano. Era toda hora, velho. Toma. 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 É muito foda. Você já dirigiu moto no GTA, velho? Já, já. Ih. Achou que o cara ia dizer que não, cara? Achou que literalmente o Hulk, o Homem Play 2, ia dizer que não. É verdade. Eu achei que tu ia falar o Homem Play 2. Um dia eu joguei... Um dia eu joguei Play 2 com o Hulk e eu fiquei beijando ele no... Hã? Hã? Que isso? Hã? Mano, meu controle pode funcionar. Meu controle quebrou. Calma aí. Voltou. Que isso? Até o controle se chocou com essa revelação, velho. Caralho. Que isso? Revelação gay. Caralho. Ah, mano. O cara é um palhado. Caralho. Glória Groove? Glória Groove tá na calma? Não. Pera aí, cara. Qual é? Qual dos dois? Você para com isso, cara. Para de mentir. Mano. Não, não, não. Caralho. Por quê? A escolha das palavras. Não, eu fiquei beijando ele no San Andreas Multiplayer, que tem como você beijar um amiguinho. Aí ele ficou mó puto, velho. Eu não me lembro de poder fazer isso, cara. Pô, é só tu virar pro lado e beijar na boca, teu amigo. Hã? 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 Caralho, eu realmente não me lembrava, mas agora que tu elucidou, pode ser que... Pode ser que seja uma coisa comum mesmo.